A zero na voltada, a zero na voltada, a eles, a eu caço amigo Felipe, quem diga aí, ou a guerra começou brigando pro primeiro, é o último cartão pro seu amigo, é o último tiro amigo, é a última esperança amigo. Aí vem chegando Felipe, pro lugar do rapaz no Qual Anamnestos, pro Lindon Almeir's Cruz ou Acorda Manu, é mandado Lasto Oveneza na rua, é mandado vigésimo lugar, é vigésimo lugar, nove dias da Absorria, aí vem chegando o Valor do Hugo, aí voltou meu carvalho, quer ver um folha a cinco opontas, vai ter que botar agora a folha a wareste, agora vai ter que botar a folha a wareste, vai ter que quebrar o tabá do floreste, vai ter que abrir a volta, o Jó de Clássica Campo vai cair na primeira volta, Se não assina, se não assina o pedrinho, agora Pedro não vai tirar o pedro, não é foraste, não esparra a mão a corda, esparra a mão a corda, é a branca do foraste morrer. Alvo, levando no céu, 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 A perda do oi E não vem para o Uruca Não vem do céu Não vem do céu Não vem do céu A primeira boa E não vem para o Uruca E o que vai ter agora Retorna duas para o vigésimo Retorna duas para o vigésimo lugar Vamos lá Vamos votar Buscamos um homem de 100% Vamos que vamos Minha gente Agora parceiro Não tem mais para não correr E não matamos oi E não matamos oi A gente vai ver o portão A gente vai ter um outro portão Vamos lá Matheus e Matheus Vamos lá Matheus e Matheus Vamos na pista Vamos na pista Lembreta aquele voo para nós Vamos lá Matheus Vamos lá Rizinho Lembreta aquele voo lá para nós Faz favor um cavaleiro lá Pedro faz favor Pedro Faz favor Pedro Merte se voa para nós Vamos retornando ao bote E agora amigo Cada colocação é uma premiação diferente aqui Agora que o bicho pegou Agora que o bicho pegou Agora É que o mano vai trepar no gato Vamos lá Vamos fazer pedindo o joão no GUERU Vamos para a rica Oh say Jói Kte lead Last S S Essa S S S e aí é para Abriu o portão no Número Rua, abriu o portão na Número A 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 Senhoras e senhores Com uma armada Volta a rua e André Com uma armada também Eduardo e Márcio E com uma armada Lucas e Jonávio Volto a disputar Sétimo, oitavo e nono lugar Porque os valores É diferente Tem que voltar a disputar Vai longe A batida vai longe E aí, Menezes 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 E aí, Cássio Menezes Agora, Cássio Menezes Vai lá no portão A gente passa, já vai trabalhando Eu quero ver agora E o portão levou pra mim Vai trabalhando, vai pra mais uma hora É pra lá e é pra cá Não, não vai, Cássio Menezes Eu não vai, Cássio Menezes Agora, vem ver Agora, Cássio Menezes E aí, Menezes É sensacional! Aí não é vandruvera! E não é parte lá, levanta o acórdão, vai descendo! Aí vai viajar de final! É final! É final! Ele é só que na final não pode errar! Aí vai tomar na final! Aí vai tomar na final! Aí vem do São Pedrozinho e meu poruruca agora! E a terceira festa! Campeão é de Chapecó! Não pode errar! É no Maracanã! É no Maracanã! Assim não é outro! É no flow! É na temperatura baixa! Aí levanta o acórdão, vai levanta o acórdão, vai levanta o acórdão! É mais uma! É mais uma! É linda! É sensacional! É! 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 Amigos! Vamos buscar aquelas que desperdiçaram boi e que vem em busca do sétimo, do oitavo e do nono lugar! A menos! A menos que vocês queiram parar, dar 300 cada dupla! Se não é 250, 300 e 350! Se as três duplas quiserem parar no dinheiro, nós só jogamos essa volta que já estão delas prontas! Se querem tocar, vocês que sabem! Toca! Agora gostei! Agora gostei! Agora gostei! Agora eu quero ver! Eu quero ver se os que falaram não vão aguentar a batida! Dizer não é fácil! Dizer não é fácil, seu Juan! O difícil, amigo! O difícil é carregar o peso do não! O Falcon! Ele vai pra fazer mil nosso mundo! Ele vai chegar no Jun, novo chega no Ander! Aí é o Ander! A primeira palavra que o Ander aprendeu falar foi não! É a primeira palavra que esse daqui o Tupantin aprendeu falar foi não! J location e aprende falar no Patelo, meu Marmão! Esse aqui aprenderam dizer não! A Nona, o grande é pegar e pedir um Missouri! Ele vai ter valendo naquelafera! Ele vai descendo e já montando a Gloria Ultra! Nendo rumo passou, e ela vai trabalhando Chegando o André, ganhou a primeira E ainda a primeira, e ainda a primeira Abre ele, a galera Abre ele, o Marcio não vai chegando Aí abriu a porta do bator, bota a bola do André Ela vai trabalhando e a bola de um Rolando vai derru, não vai derru treno O Thiciosa vai chamar o braço Vai chegar do braço Márcio vai dar fim Será coragem no chapeau tapado? Agora, agora a golfe É o outro milhão, é o outro milhão. É o outro milhão, é o outro milhão. É o outro milhão, é o outro milhão. É o outro milhão. É o outro milhão, 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 é o outro milhão. É o outro milhão. É o outro milhão, é o outro milhão. 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 Vai acabar. Vai acabar. É o outro milhão. É o outro milhão. Parabéns, até uma próxima vez. Um abraço. é o outro milhão. É o outro milhão. deputado estadual. É o outro milhão. para o ano que vem. todos, todos, todos. Show de bola. Eu gostaria de convidar. a todos vocês. imagina, né? dia 4. despedindo, então, é o outro milhão. é o outro milhão. é o outro milhão. é o outro milhão. é o outro milhão.